Minecraft, mas se eu tomar dano eu revelo o rosto. Vamos lá, eu não posso tomar dano se não eu revelo o rosto. Então tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá, tem uma vila aqui perto. Vamos ver o que a gente acha aqui nessa vila. Será que tem uns baús? Um pão, armadura. Muito bom, muito bom. Já estamos mais protegidos. Vamos pegar uns pãozinhos aqui agora. Pronto, já pegamos bastante comida e já temos uma armadura. Será que tem uma ravina aqui? Nossa, quanto porquinho. Hum, bacon. Tá bom, eu sei que vocês querem ver o meu rosto. Então eu vou tomar dano. Vem cá, Aron Golem. Deixa eu te falar uma coisinha. Ai, toma. Ai, não, 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 não. Tô brincando. Eu tava brincando, não precisava me matar não. E aí, galera. Pera, pera. Eu não acredito que eu vou revelar o meu rosto e você ainda não deixou o like. Seguinte, eu vou dar um tempinho pra você deixar o like e se inscrever. Vai lá. Pronto. Agora sim eu posso revelar o meu rosto. E aí, galerinha. Esse aqui é o meu rosto. Seguinte, a Pichal acabou de mandar um PC Game pra mim. E o link do unboxing tá no comentário fixado. Dá uma olhadinha lá.